Fala galera, aqui quem fala é o de vidro, vindo trazer esse vídeo aqui pra vocês galera pra falar sobre os 4 anos de Warface aí rapaziada que teremos, galera, esse final de maio aí Warface completa 4 anos aqui no Brasil rapaziada e teremos um evento aí por causa disso Warface comemora 4 anos de batalha e muita ação no Brasil, enquanto a levela continua com a cooperação com a meia todo vapor, aproveitamos esse mês para do nosso lado trazer ainda mais eventos, premiações e conteúdos pedidos por vocês, nossa comunidade eu participo da comunidade, não vi a comunidade pedindo nada, velho, mas vamos lá mas é bom né, velho, algumas coisas de GP também, às vezes sempre é bom na primeira semana, que é agora, velho, teremos aí o log ganho, com as Warbox da Eurocopa 25 mil de GP, no segundo dia Warbox CZ na verdade, no terceiro dia 25 mil de GP eu ganhei aqui no quarto dia, que é 7 dias de fumaça gold e amanhã que é o quinto dia aí rapaziada, eu vou ganhar a Embel aí, a skin da Embel rapaziada na segunda semana, primeiro dia, você vai ganhar Warbox da Kalix Sniper, no segundo M14, M14 Crazy Horse, no terceiro dia Honey Badge, no quarto dia ACR e no quinto dia a skin da Rino, pistola aí mano, de quatro anos, na terceira semana teremos o Super Mega Boost no primeiro dia segundo dia, skin da Embel e a 2, ó, está errado aqui, tá ligado? tá aqui em Bel e a 2, mas é da M45, velho terceiro dia, skin da Dery, a MK10 e a skin da PM84 no quinto dia a fita de cinco anos, velho, ou de quatro anos, no quinto dia porém galera, no russo, é, a fita de lá é de cinco anos, mesma coisa, só muda o cinco aqui e aqui no nosso é quatro, lá é uma taxa de 10 mil com as armas de aniversário aqui, eles estão dando a fita, ou porque eu não sei porque que tá diferente desse jeito teremos também super evento no dia 27 do 5, velho eu acho que é quando a face completa aniversário teremos 4x, velho, 4x, mano de XP e de GP é, eu vou soltar amanhã, ou essa semana ainda um vídeo de como juntar GP, velho eu já fiz, até fiz a Tombinei, deixa eu mostrar pra vocês aqui a Tombinei aqui aqui ó, como juntar GP sem VIP, tá ligado, mano mano, esse vídeo aqui vai tá, vai tá bem, velho, vai tá bom, mano então se você não é inscrito, se inscreva aí, velho pra você acompanhar esse vídeo e pegar essa dica aí, velho que algumas coisas, tenho certeza que vocês não sabem, velho enfim, teremos também no Loggan aí, velho o Super Mega Booster por três dias caralho, velho, isso aí, mano é demais, mano, apesar dos problemas que o jogo tem e tudo mais no co-op aí, velho, é, dá pra ficar tranquilo é, eu upei aí jogando co-op, não tive problema nenhum, rapaziada tô falando de mim, tá ligado? não sei você, mas tô falando por mim mas porém no PVP, velho, aquela esburaiada toda que você já sabe, velho é o hit que não conta é, teleporte, enfim na primeira semana, que já começou hoje, dia 11 temos aí, mano, o desconto aí das Warbox de GP da Dael K7 e da Jogo de Comando, velho sei lá como é que falam nessa arma é, e também da Skolt e da Sig Sauer isso aqui já tá na loja, tá, galera? na próxima semana, que começa dia 18 teremos desconto na A12 e na MP443 pistolinha também e nas Warbox de Cash teremos na Type E612, galera na terceira semana, velho dá vontade de chorar meu Deus do céu, por que tu faz isso comigo, jogo? meu Deus do céu teremos desconto na WM e na Desert Eagle, velho na Warbox de Cash teremos desconto na ACR Usas12 Calico e McMillan, velho não sei se vocês vão ver aí, mano mas no olho tá realmente, velho lacrimejado, cara eu não sei o que eu faço vocês também, ó você, o Fernando Especiais que você pediu, você pediu, rapaziada kit de colete composto aí de GP permanente o de médico também, medkit de sua região o de cash também aí, mano tanto de GP quanto de cash estará permanente o pacote também de munição aí, mano mano, tudo aí, velho de médico, fuzileiro, engenheiro aí vai estar permanente as skins, esquadrão fantasma do dia 11, que já é hoje até o dia 31 também com 15% de desconto eu não tenho cash, mamãe Lug bota cash pro papai aí, velho pro filhinho, na verdade, né bota cash pro filhinho de vidro aí, mano dá essa moral aí quem sabe aí mamãe Lug não patrocina nós aí de novo teremos também aí, velho e do dia 18 até o 31 20% aí no esquadrão ártico, velho no resets aí, mano já tá na loja até o dia 31 do 5 o reset de KD e o reset de vitórias e derrotas tá ligado? e tem um combo aí, mano é... que você compra os dois juntos você... tipo que economiza, velho enfim, mano operação coméia tá rolando também ainda pra quem não sabe nanananana em breve vai ter votação aí pra novas armas, galera então fiquem ligados aí, galera é... na operação coméia porque sempre rola... rola... é... as votações aí tá ligado, velho? então fica de olho aqui, mano que sempre que aparecer aqui ou então fica desligado no canal aí que assim que aparecer de novo eu faço um vídeo como eu já fiz o vídeo de outras vezes pra vocês demorou, rapaziada? esse é o fim aí, mano do aniversário aí teremos bastante coisa, velho mano, sinceramente, velho é... imagina agora esses eventos todos aí, rapaziada desconto, tudo mais como a face tivesse pelo menos 90% do que ele já foi, velho mas enfim, galera é... deixa o like aí pra ajudar o pai isso me motiva cada vez mais trazer vídeo desse jeito pra vocês se não é inscrito no canal se inscreva deixa o like aí pra ajudar o pai, rapaziada e tamo junto pois tem um vídeo aí mais cedo hoje aí, galera jogando partida ranqueada gameplayzinho aí se você não assistiu ainda dá uma moral lá, velho que a gameplay tá maneira foi... eu jogando solo aí contra um clã todo aí, mano e a gente conseguiu ganhar desse clã aí, rapaziada demorou, mano? beijo do gordo tamo junto e... fui!